Santa Cruz no ataque, depois da rebatida errada de Ronaldo, Dadinho também ficou livre, chutou mal e o Rojas fez a sua primeira defesa no São Paulo. Santa Cruz de novo, e de novo uma falha de Ronaldo, reparem. Só que nessa o Rojas foi mais esperto e não deixou o Dadinho chegar na bola. Outra falha da defesa do São Paulo, agora com o estreante Rojas, ele bateu roupa nesse chute do Gilson e na confusão outro erro. Zé Teodoro não rebateu e o Sérgio China chutou na trave, depois perdeu de novo. E quando Santa Cruz arriscou, se deu mal no gol do São Paulo, o chileno Roberto Rojas mostrou porque tem tanto nome pelo mundo afora. E depois dessa jogada no escanteio, Roberto Rojas não satisfeito, matou a jogada de uma vez. Chutou de fora da área, Rojas defendeu. Zé Teodoro foi até a linha de fundo e cruzou, mas o Wilson Mano completou o torto. Só faltava... ...na grande área, o Rogerinho tá na grande área, cruza pra ele, Rojas largou na cabeça do Rogerinho, ia ser. Ô Rojas, gosta de emoção forte, hein Rojas? Tomou a bronca do Cidre. Tem posição legal, vinha de trás, não deu nada. Pintou o segundo gol, atenção, bola pra fora! Inacreditaram! Ele, goleiro, a trave com 7 metros e mais alguma coisa e bola fora. Levou pra linha de fundo, conseguiu cruzar. Olha o Berg, pegou a sobra, bateu. Agora passou raspando a trave. Maurício. E a proteção de Nelsinho, quis enfeitar, perdeu. Olha a chance do Botafogo, Roberto Rojas. Pegou bonito, bonito. Tony ficou com a sobra, bateu, mas bateu longe do gol. Você viu aí o Corinthians tentando chegar com o Viola, e agora com o Edson. Arrebatou, mas Rojas tava lá pra pegar. Boa finalização do Ronaldo. Edson trabalha com o Mano, de longe, bom chute. Rojas outra vez bem colocado. Ergueu a cabeça, procurou alguém desmarcado, achou o Márcio. Tentou chegar, mas o Rojas achou antes a bola. Chamou pra linha de fundo, pé esquerdo, bom cruzamento. E o Wilson Mano. O que que é isso? Não deu. Volta perigosa contra o gol do Rojas. Ele pede a barreira. O Edson toma posição pra bater. Autoriza Luiz Carlos Félix. Capricha Edson. Rojas, grande defesa. Sentiu que essa bola ia entrar rente ao travessão e deu um tapinha, mandou pra escanteio. Rojas pela direita do gol. Está autorizado o João Paulo. Batendo no pique. Rojas. Pegou um morrinho artilheiro ali. Rojas, que não é palmo nem nada, só tocou de leve. Lá no meio pra Marcos Roberto. Tentou de cabeça. Olha aí, ele ficou reclamando. Viro, Viro, Viro na área ali. Para trabalhar. Tem pouco espaço. Levantou. Rojas. Everton foi nessa. Paulinho também. O goleiro. Tito lance. O Jair fez o sinal certo. É pra ter muita calma. O Corinthians vai crescer. A torcida do Corinthians foi a loucura. E agora, pelo menos nesses dois ou três minutos, que são os minutos mais perigosos, São Paulo deve ter toda a calma do mundo e, principalmente, deixar de fazer isso, que o Rojas fez. Aproveitar e tocou sobre o gol do Rojas. Aí a cobrança de falta foi do Valdo. Luiz Eduardo chegou de surpresa, de surpresa. Veja no replay, nesta tomada por trás do gol. Cabeceou a queima-roupa, mas o Rojas, grande goleiro, mandou a bola pra fora numa defesa sensacional. Pro pé direito, passou perto, passou perto. Valdo, cobrando a falta. Rojas, caindo pra pegar bonito. Jorginho de mão na cabeça. Cobrança de Jorginho. Fechado na área de Zinho, João Paulo. Rojas. Complementa a Gilson. Na sobra de bola, Everton. Jorginho deixou, ficou João Paulo. Olhou, arriscou de longe. Explode Rojas, que vai lá e confirma. Tem ninguém na direita. Jorginho na tabela. Dida chegando na velocidade. Bateu na esquerda, Everton. Rojas, é um espetáculo. Edson pra Jorginho. De primeira, Rojas. Olha aí na sobra, João Paulo. Errou, Rojas termina. Renato bate no árbitro. Facilitada a ação do Renato. De longe, Vander. Ficou com a bola. Serginho vem no meio da zaga. Bom, o lance tá legal, tá legal, tá legal. Ele, o goleiro Rojas, virou pra fora, pra fora, pra fora. Olha o Santos na cobrança do corner. Tá aí, Juiz. Lançamento pra alguém. Apareceu o Heraldo aqui atrás. Serginho, Rojas no pau. Olha a chance. Toca pra fora, Nelsinho. Vem embora. Serginho pediu. Vamos ver se tem velocidade. Rojas, a bola é dele. Deu de zagueirão, goleirão do São Paulo. Olha o Serginho. Passou. Valeu o zagueiro. Serginho, ele o goleiro. A bola. E Rojas. Tupo. Bateu forte. Rojas defendeu. É, vacilou. A defesa do São Paulo. Gobeou o Serginho. O Santos perde o terceiro gol. Sininho, aí chegou, tocou no peito de Rojas. A menor jogada de ataque do Santos, hein? A primeira e única também até aqui. Aí, na bolsa. Diba. Agora recorda para o Heraldo. Coisa de primeira, Rojas vai deixar o gol. A frente de Hélio. A boa saída do arqueiro chileno. E o jogo já terminou. 45 jogados. Sininho na frente da bola, apenas encarando o goleiro chileno. Autorizado. Sininho chegou, correu, bateu. Da trave, na trave, na trave. Não entra. Onde aconteceu o gol? Não sei se o jogo lá começou às 5 horas também. Acho que sim. Olha aí a cobrança. O Santos tentando, tentando chegar. Olha aí o Santos tentando. Rojas. Chegou com a bola. Foi tocada muito fraca pelo jogador Heraldo. Vai o Hélio, atrás da bola ele, Ivan. Tomou o Hélio, tocou em cima do Rojas. Perde o Santos. A chance do empate em cima da hora, meu caro. Chegou poucas vezes com perigo ao gol de Rojas. O chute de César Ferreira de longe. E esta cabeçada de Tuíco foram as melhores oportunidades do Santos na partida. No início, Mendonça experimentou de fora da área, quase complicando a vida do goleiro Rojas, que acabou tocando para escanteio. Sozinho, numa arrancada, tentou encobrir Rojas, que saiu bem e evitou o desempate.